Oração de ouro, colo de algodão, olhos de estrelas, beijos de maçã, Bom dia de água fresca, boa noite de canção, só risco de história, abraço de saúde, Mãe de alegria, que me faz crescer ao meu lado todo dia, amo você, amo você. Ouro, algodão, estrela, maçã, água fresca, canção, só risco de história, saúde, alegria, Mãe de alegria, que me faz crescer ao meu lado todo dia, amo você, amo você. Oração de ouro, colo de algodão, olhos de estrelas, beijos de maçã, Bom dia de água fresca, boa noite de canção, só risco de história, amo você, amo você, amo você, amo você. Aplausos